Para você que gosta de automobilismo, hoje um papo bem legal aqui no Auto Mais, a gente vai conversar com o André Moraes Jr., piloto do Mercedes-Benz Challenge, de apenas 18 anos de idade. O André vai de carona comigo para o cartódromo da Granja Viana, bora André? Bora! Vamos nessa! Quais são as principais diferenças desse carro aqui, o CLA 45 AMG, de competição para o carro que vocês utilizam na sua categoria, que é o C250? Então, a principal diferença mesmo é a diferença de potência, que é discrepante, da CLA para a C250, a gente anda com 220 cavalos e a CLA tem 365 cavalos, 300 cavalos de competição. Então, essa é a maior diferença. Tem a diferença também de tração, que a C250 é só tração traseira. Já a CLA, entre a tração dianteira, dependendo da curva, do que o piloto fizer, ela acaba entrando para auxiliar na tração do carro. Tem o câmbio, que é de dupla embreagem da CLA, a 250 não é de dupla embreagem. Então, essas são as principais características técnicas de um carro e do outro. Uma coisa muito interessante a respeito do André Moraes Júnior é que, como vocês ouviram eu mesmo dizendo no início da matéria, ele tem só 18 anos de idade e chegou ao Mercedes-Benz Challenge com 17 no começo, André. Por que tão cedo? Por que tão cedo? É uma tendência mesmo os pilotos começarem cada vez mais cedo nas corridas? Ah, eu imagino que sim. Eu tive um início bem curto no kart, a gente resolveu já pular para um Fórmula e aí com meus 16, eu tinha acabado de completar 16 anos, a gente andou de Fórmula 1600 e aí a gente, como na minha cabeça eu sempre tive o intuito de andar na Stock Car, a minha meta é chegar na Stock Car e a gente falou que já tem que partir para um turismo. E aí o Mercedes-Benz Challenge foi o que mais me agradou nesse quesito. Você não tinha nem CNH quando você começou a andar, como é que era isso no colégio, na escola, o pessoal chamava atenção, o pessoal puxava papo, como é que era? É até curioso porque na escola era até os professores que comentavam como que eu sem kart, estava no terceiro ano no ensino médio, quando dava de Fórmula eu estava no segundo, então o professor falava, mas cara, você está no segundo ano, você está no terceiro ano e não tem kart, você não tem nada, mas já corre e tudo, aí a gente explicava que não é a CNH que a gente utiliza nos autódromos, mas era bem interessante, aí depois tirou a CNH e o pessoal até falou que deixou de ser bebê e começou e virou um homem de É verdade. Agora, planos para 2019, a gente está aí já no final dessa temporada, você está completando seu segundo ano no Mercedes-Benz Challenge, tem sim chances de ser campeão, é o vice-líder da temporada, mas o que você pensa para o ano que vem? A gente ano que vem tem planos bem grandes para andar na StockLite, para o nosso entendimento tudo, para minha carreira também, a gente achou melhor migrar para essa categoria, que é a StockLite, já que o meu objetivo principal é chegar na StockCar. Simulador, muita gente se prepara com simulador, já que testes são proibidos, não é o caso da Mercedes, a Mercedes até permite testes, dependendo das condições, dependendo da quantidade de dias antes da etapa, mas você faz também, você treina no mundo virtual? Em casa eu tenho o simulador, eu treino lá também para todas as etapas e até mesmo quando não tem etapa, não precisa ter etapa nem de jogar no simulador, sempre tem a desculpa que precisa treinar lá. O que é esse simulador, que plataforma que ele utiliza, como é que o cara consegue fazer o mesmo treino, por exemplo, que você, um piloto profissional, está fazendo? Dá para eu ter no meu computador? Que jogo que é esse? Dá, é. A gente chama de cockpit, né? A gente compra o cockpit que vê a cadeira, o volante você compra, já tem o suporte, tudo certinho, as pedaleiras, e aí você monta o seu cockpit do jeito que você, você bem entender, tem aqueles até que são os pneumáticos que simulam frenagem, aceleração, força G, tudo. E aí a gente acaba jogando, eu gosto de jogar particularmente o automobilista, que chama. Pode ter em qualquer plataforma aí, é só você baixar no seu computador e jogar o jogo que dá para jogar online. Valeu gente, obrigado pro André, vocês acompanham sempre aqui o papo com os grandes pilotos do automobilismo brasileiro no Automize Racing. Tchau. 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 Tchau.